Militado militante, o que cês querem ver? Sangue! Seguenta, tira, o que separa o militado militante? O que cês querem ver? Sangue! Demorou, ae, demorou Meu ataque é sempre sincismo Esse daqui vem rimado, é monstro nervosismo Então olha só que uma fistala é ofensiva Os caras hoje em dia tá com medo de rimar comigo E aí, olha só, eu vou além Quando eu comecei eu tinha medo, não dos MC Nem de ninguém, eu tinha medo de eu mesmo Perder pra mim, mas eu botava minhas caras E batalhava até o fim Então, é dessa forma eu vou explicar Eu nunca vi com medo e falei Por favor, pode começar, eu não Tirava o paroipo e batia de frente Porque no RCT aprendi ser minha de frente Então, olha só, quando eu não fui Eu posso ter medo das polícia Mas nunca tenho medo de MC, né não? Então, tá amanecendo a sorte Tipo voltando das batalhas à noite É não sozinho, só eu da 401 Que desce, que bota as caras na batalha E prevalece nos eventos cultural aí Amigo, por isso que eu falei Que no fistala eu tenho cizinho O hate é um cara muito bom Isso é meio sinistro Eu vim lá do JK de skate pra tirar teu nome da lista É desse jeito, você aqui na minha frente nem pisca É fato que você tá no nacional É fato que eu vou te deixar em estilo Irracional Porque você aqui na minha frente já pisa De uma forma diferente Só que eu vou deixar você no estilo Estrela cadente é rápido E você nem piscou, nem fez nenhum pedido Desse jeito, mano, eu vou deixar o teu espírito em estado corrompido Olha só você, tinha medo de ir de noite para casa Eu que sou o perigo se eu passo na sua quadra Desse jeito, mano, como é que eu não enfadro E olha só que eu te deixo no seu cubículo quadrado Vocês decidem, quem acha que a minha esquerda O neg foi melhor, barulho, mão pra cima Valeu, quem acha que o hate foi melhor Fazer o hate, o neg volta, solta a base Não dropem papel, rapaziadinho Não dropem Vem assim, vem assim, bota a mão pra cima Geral ou eu Geral, geral Os monstros apareceu Os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Entendeu? Os monstros apareceu Os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Reg e hate aleatório Eu vou deixar isso um pouco num caso meio histórico Você vai para o nacional Mesmo assim aqui na frente veio E eu vou quebrar você E também vou ficar sem freio Desse jeito, mano, fala Eu vou te atropelar no pique de opala Desse jeito, mano, eu te deixo na quinta marcha Enquanto vem aqui a tua cabeça A gente apaga igual borracha Desse jeito, mano, eu vou à frente Enquanto aqui eu tô no estado consciente Ela é toda a minha mente Prensando a tua como se fosse maconha carburona É desse jeito o papo é platônico Enquanto vem aqui vou queimando teus neurônio É desse jeito, mano, e o estado elemental Vai acabar com você antes de você ir para o nacional Acaba, desgraça Gente, volta, solta Demorou, demorou, ei, ei Demorou, demorou, ae Veio do JK de skate, calma um momento Agora tu leva uma peia Vai voltar sem os rolamentos Então é complicado na sessão Eu sigo no freestyle, demonstra a minha disposição Falou que na minha quadra é o perigo na sessão Tu passa lá, os caras falam, bora, bora a promoção Então, coleção, ele é a Black Friday Mas na batida agora eu trabalho meus detalhes Falou que vai acabar, antitipo nacional Na batida agora eu mando na moral Tu implorou pro bitch acabar, vou explicar E eu tava implorando, por favor, para de rimar Não sabe nem atacar, nem responder, desenvolver Mas eu também tive meu começo Eu fui a aprender Então, vou te explicar Eu nunca vou parar Desde o primeiro dia que eu coloquei Levei uma peia pro DJ E aí, cês decidem Quem acha que é meio direito o hate foi melhor Barulho e mão pra cima Quem acha que foi o neg? Valeu, neg, hate pro...